A Netflix me mandou a segunda temporada completa de Heartstopper pra eu assistir com antecedência e compartilhar minhas primeiras impressões, opiniões e críticas sem spoilers com vocês. Então a segunda temporada, ela chega na próxima quinta-feira, mas hoje a gente vai conversar sobre várias coisas por aqui. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre músicas, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa, eu preste o conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito e vamos lá, vamos ao que interessa. A segunda temporada de Heartstopper, ela adapta elementos dos volumes 3 e 4 das HQs que inspiraram a série de forma geral. E aí, de novo, assim como a gente teve na primeira temporada, a gente tem cenas adaptadas linha por linha, diálogo por diálogo, momento por momento. Cenas importantes desses dois volumes aqui aparecem nessa segunda temporada. Só que nem tudo desses dois volumes já aparecem nessa segunda temporada. Isso significa que tem algumas mudanças na série, mas eu não sinto que coisas foram tiradas. Eu sinto que coisas foram realocadas e que essas coisas que não aparecem ainda na segunda temporada, a gente com certeza deve ver numa próxima temporada, na terceira temporada que já está confirmada, inclusive pela Netflix. Então, parte da história desses dois volumes já aparece aqui, mas tem coisas que vão ficar pro futuro. Além disso, também tem várias coisas que foram adicionadas à série. Alguns acontecimentos, algumas narrativas pra vários personagens. Porque, querendo ou não, nas HQs, a gente tem um foco muito maior no Charlie e no Nick, que foi o que aconteceu também na primeira temporada da série. Só que nessa segunda temporada, a gente tem mais espaço pros personagens coadjuvantes terem as suas próprias histórias. Todos os amigos do Charlie, que agora são amigos do Nick também, têm as suas próprias questões aqui. Têm os seus próprios dilemas adolescentes. Então, essa segunda temporada é muito, muito, muito boa nesse sentido, principalmente, de abrir espaço pra que outras histórias, além da história do Charlie e do Nick, sejam contadas. Só que não é só as histórias dos outros amigos do Charlie e do Nick que são aprofundadas. A história do Charlie e do Nick, como casal e individualmente, também. Porque a primeira temporada, ela mostra o início do romance do Charlie e do Nick. Que a gente conhece esses personagens, eles se conhecem, e tudo ainda tá muito no início, tudo tá num momento que é muito mágico, que é muito especial, ainda mais quando a gente tá falando de primeiro amor. Só que conforme o tempo vai passando, esses dois personagens, eles vão se conhecendo, e a gente vai os conhecendo mais também, e a gente descobre que a vida deles não é perfeita. Que eles também têm os seus próprios problemas. E essa segunda temporada, ela vem pra mostrar isso pra gente. Pra se aprofundar nesses problemas dos dois personagens e dos outros personagens também. Aqui, a gente acompanha algumas questões pro Charlie e pro Nick. O Nick, por exemplo, ele acabou de descobrir que ele é bissexual. E diferente do Charlie, que já se assumiu pra sua família, que já se assumiu pros seus amigos, e que foi obrigado a se assumir pra escola inteira, o Nick ainda tá dentro do armário, as pessoas ainda não sabem que ele é bissexual. E muito menos que ele tá se relacionando com o Charlie. Isso é novidade pra ele, já por si só, né, e quem dirá pro resto das pessoas. Então ele passa aqui, nessa segunda temporada, por uma jornada de começar a se abrir mais, de contar pra mais pessoas sobre a sexualidade dele. Só que isso é uma questão, né, porque a gente viu no final da primeira temporada, ele se assumindo pra mãe, e foi lindo, é uma das minhas cenas favoritas da primeira temporada, me fez chorar baldes, porque ela soube acolhê-lo muito bem. Porque ele se sentiu realmente em casa, dentro da sua própria casa, com a pessoa mais importante da vida dele. Mas nem todo mundo vai aceitá-lo da mesma forma. Nem todo mundo vai reagir da mesma maneira que a mãe reagiu, e que outros amigos também reagiram, né. Que o grupo de amigos do Charlie reagiu, e como o grupo de amigos do Charlie abraçou e acolheu o Nick. E ele tem que enfrentar isso aqui. Enquanto ele passa por esse processo, o Charlie, ele também tá tentando tá ali pro Nick, óbvio. Ele tá tentando ser o melhor namorado que ele pode ser. Só que esse processo do Nick, traz lembranças do processo de se assumir que ele enfrentou no passado. Que não foi tão legal assim, né. Porque como a gente já sabe, a série já disse pra gente algumas vezes, o Charlie foi obrigado a se assumir, né. Porque acabaram descobrindo que ele era gay, e todo mundo espalhou pra escola inteira, né. As pessoas espalharam pra escola inteira, e ele sofreu um bullying muito pesado em relação a isso. E a gente descobre nessa temporada que, obviamente, esse bullying, essa situação, tudo que ele enfrentou por ter sido obrigado a se assumir, ainda tem grandes reflexos nele. Ele ainda sofre muito por isso, e ele não tem o costume de falar muito sobre isso. E aí, ao ver o Nick tendo dificuldade pra se assumir, e tentando descobrir a melhor forma de fazer isso, o Charlie também revive alguns dos seus próprios traumas. Então, de forma geral, é isso que tá acontecendo pra esses dois personagens nessa temporada. Claro, tem muito mais do que isso, e eu não quero entrar nesses detalhes agora, né, nem posso, pra também não estragar a experiência de vocês. Mas a gente pode esperar tudo em relação a esses dilemas desses dois personagens aparecendo aqui. Quem leu os volumes 3 e 4 sabe do que eu tô falando, sabe quais são as cicatrizes que esses personagens já têm, ou que eles vão ganhar ao longo da história. E a série faz jus a tudo isso, e adapta tudo isso muito bem. A gente também vê o Nick, o Charlie, todo o pessoal ali do colégio, fazendo a tão esperada viagem pra Paris, que acontece no volume 3 das HQs. E os episódios que abordam essa viagem são episódios muito divertidos. São episódios que não abandonam tudo que tá sendo construído, né, em relação às camadas dos personagens, e às suas preocupações e dilemas, mas que são um respiro ali, no meio de uma temporada que acaba sendo mais densa, mais profunda e mais difícil do que a primeira. E como eu disse, não só pro Nick e pro Charlie. A gente vê, por exemplo, a El e o Tal ganhando um espaço muito grande na segunda temporada. Eu gostei muito da história deles. Em alguns momentos, eu tava mais investida até na história dos dois, do que no restante das coisas que estavam acontecendo. Porque a El é essa personagem super interessante, que a gente sabe que é uma mulher trans, que é uma garota trans, mas a série não tem só isso pra falar sobre ela. Ela não é resumida à sua transexualidade. Ela tem outras características. Ela tem os seus próprios sonhos. Ela tem as suas próprias dúvidas. E a gente já tava com vontade de ver um pouco mais sobre esse sentimento que existia ali desde a primeira temporada, entre ela e o Tal. E essa segunda temporada se aprofunda nisso, dá espaço pra esses personagens. E é muito, 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 muito legal de acompanhar. Eu gostei muito. Um outro casal que também ganha bastante destaque é, óbvio, a Tara e a Darcy. E a gente viu as duas na primeira temporada como um casal de mulheres lésbicas extremamente bem resolvidas, né? E aí, essa temporada diz pra gente, mostra pra gente, que elas também têm as suas próprias dúvidas. Que elas também estão passando por esse momento tão incerto da adolescência, né? Eu acho que Heartstopper é um quentinho no coração e é esse cristalzinho justamente porque traz personagens extremamente adolescentes mesmo, sem sexualizá-los, sem trazer dramas pra além disso. Os dramas que aparecem na série são dramas adolescentes de um grupo de amigos em que praticamente todo mundo faz parte da comunidade LGBTQIA+. e a série explora os conflitos, os diversos tipos de conflitos e diversos tipos de sexualidades que estão presentes ali dentro desses personagens, na vida desses personagens. Então, a gente vai descobrindo mais sobre a Elle e o Tal, também sobre a Tara e a Darcy. E a gente descobre mais também sobre o Isaac, que é um personagem que foi criado pra série, então ele não existe nas HQs. E quando ele foi apresentado, antes mesmo do lançamento da primeira temporada, já tinha sido dito que ele era um personagem ex. Então, ele era um personagem assexual, arromântico. Só que isso tinha sido dito e a primeira temporada não teve tempo ainda pra se aprofundar nisso, pra falar de fato sobre isso. É a segunda temporada que vai trazer isso pra gente, que vai mostrar o personagem aos poucos, entendendo isso e se descobrindo e tentando analisar como ele vai lidar com essa informação, se é que essa informação faz sentido ou não pra ele, né? Porque a adolescência, ela é o momento em que a gente tem pra descobrir quem a gente é. Só que é muito doido porque na adolescência a gente tem a impressão de que a gente precisa naquele momento definir quem a gente é. E não é o caso. Conforme a gente vai crescendo e ficando mais velho, a gente descobre que existem muitas versões, vão existir muitas versões da gente ao longo da vida, né? Que a gente não vai ser a mesma pessoa pra sempre e que tá tudo bem descobrir novas coisas sobre você e ir mudando conforme os anos vão passando. Mas é muito lindo que Heartstopper seja uma série voltada pro público adolescente e que tá disposta a dizer pra quem quer que esteja assistindo Ei, tá tudo bem ser você. Tá tudo bem ser a versão de você mesmo que você é agora. Seja ela qual for. Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ouvir especialmente na adolescência. Ainda mais quando a gente é diferente das outras pessoas que... Quando a gente parece que é diferente das outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque especialmente na adolescência a gente costuma se sentir mal compreendido e incompreendido a gente costuma achar que ninguém vai entender a gente porque nem a gente mesmo se entende. Então Heartstopper consegue falar sobre tudo isso trazendo pro foco personagens que nem sempre são bem representados no audiovisual que são personagens da comunidade LGBTQIA+. Então a gente tem personagens gays personagens bissexuais personagens trans a gente tem enfim um personagem assexual e personagens que ainda não sabem direito o que são e a série consegue abordar tudo isso dizendo ei, tá tudo bem vai dar tudo certo aos poucos as coisas se resolvem aos poucos a gente vai entendendo como funciona a vida. Eu falei sobre os amigos mais próximos do Charlie e do Nick mas a gente também vai ver um pouco mais sobre a Imogen sobre o Ben sobre o Harry a gente vai ver ainda esses personagens aqui alguns deles com um pouquinho mais de profundidade do que outros a gente tem alguns novos personagens sendo introduzidos a gente vai conhecer nessa temporada o restante da família do Nick porque até então a gente só tinha conhecido a mãe dele agora a gente conhece o pai e o irmão também temos um novo professor na escola o senhor Farouk que vai acompanhar os alunos na viagem pra Paris ao lado do senhor EJ acho que é esse o sobrenome do professor que a gente já conhece na primeira temporada e os dois vão ter ali uma faísca de romance precisamos ver pra onde isso vai onde é que isso vai dar mas estou animada e eu acho que é bom a série também ter referências adultas de pessoas da comunidade LGBTQIA+, pra que os personagens mais jovens consigam ter um apoio consigam ter onde pedir ajuda e onde encontrar também essa esse exemplo essa inspiração e essa força eu gostaria que a série desse mais espaço se aprofundasse mais na Tori que é a irmã do Charlie isso ainda não acontece na segunda temporada ela tem alguns bons momentos não vou dizer que não mas eu sinto que ela acaba ficando mais afastada mesmo até porque ela não é o foco mas eu acho que ela é uma personagem muito interessante e Alice Oseman também escreveu sobre ela sobre a irmã do Charlie tem outras histórias que tem a Tori como protagonista então não sei se existe a possibilidade de um spin-off ou não mas seria legal ver mais dessa personagem uma outra coisa que eu acho que eu posso dizer pra vocês é que no último episódio toca uma música da Taylor Swift que eu também não vou dizer qual que eu vou deixar vocês assistirem por conta mas toca numa cena muito bonita que me fez chorar rios de lágrimas chorei muito sério tiveram alguns momentos nessa temporada que me emocionaram bastante porque a série consegue entender onde ela precisa tocar a gente onde ela precisa se aprofundar onde ela precisa emocionar e é o que eu falei pra vocês já nesse vídeo a primeira temporada ela é fofa ela é linda a segunda temporada ela é tudo isso ainda mas ela traz também questões mais difíceis pros nossos personagens lidarem ela realmente traz problemas mais complexos e aborda situações mais complicadas mesmo dentro dessa história e eu acho que isso é uma evolução é uma temporada essa segunda temporada é uma temporada muito diferente da primeira temporada da mesma forma que o volume 3 das HQs é muito diferente dos volumes 1 e 2 ele entende e a série entende também que ainda que esteja contando uma história da comunidade LGBTQIA+, com pessoas da comunidade LGBTQIA+, que não são resumidas a sofrimento e a dificuldades ainda assim essas pessoas precisam de dilemas porque elas estão representando elas são um reflexo de pessoas da vida real e a vida real ela é cheia de problemas ela é cheia de questões ela é cheia de dificuldades e obstáculos e eu acho que a segunda temporada ela representa justamente isso pra esses personagens eu quero muito conversar com spoilers com vocês sobre a segunda temporada de Heartstopper então a gente volta eu volto aqui na quinta-feira pra soltar um vídeo livre né então só venham aqui na quinta-feira depois de terem terminado a temporada pra gente poder conversar com mais detalhes sobre tudo o que acontece aqui tá bem? se vocês gostaram deixem um joinha se inscrevam no canal e me contem as expectativas de vocês pra essa segunda temporada de Heartstopper tá bem? pra gente poder continuar alimentando essa conversa obrigada por terem me assistido um beijo grande e a gente se vê muito em breve tchau tchau